Oi pessoal, eu sou a Fabiana Lendim e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é eu com o meu animal preferido, o meu coelhinho. O nome dela é a Nina. Se fosse menino seria a Toby. E se agora que é menina, a gente descobriu que é menina, vai ser Nina. E gente, eu vou gravar um vídeo brincando com ela. Né, Nina? Nina, oi, tá, oi, tá, oi. Oi gente, o meu não é menina, passei. Ela come cenoura e couve. E ração de coelho. E capim. Vamos pro chão, meu amor. Vem cá, querida. Vem cá, meu amor. Gente, aqui é a casinha dela. Tem ração, capim e água. Olha gente, ela tá comendo aqui. Vamos brincar. Ela gosta de ficar aqui porque... Ela gosta de se esconder atrás das coisas. Cadê a Nina? Achou, meu amor. Ai, que coisinha. Ai, que coisinha. Ai, eu tinha... Gente, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Porque ela é muito fofinha. Bem bonitinha ela. A gente dá muita comida pra ela. Vamos lá, meu amor. Vamos lá, meu amor. Vamos brincar. Vamos lá na parte da gente brincar. Aqui ela fica se escondendo. Eu acho que ela tá com vergonha que tava gravando. Mas quando ela tá... Ela fica correndo aí, ó. Cadê a Nina? Gente, olha onde ela se escondeu. Vem cá, Nina. Nina. Aqui. 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 Ela é bem fofinha. Não reparem o barulho. Aqui tem um homem construído. Gente, quando ela fica assim, atrasada, é tão difícil pegar ela. Que ela se esconde e não dá pra ver onde ela tá. Mamãe. 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 Gente, foi um sufoco pegar ela lá. Agora eu tô descansando com meu ursinho de peluça em cima de mim. Ai, Nina. Tchau, gente. Tchau. Olha pra vocês. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda da mãe. Que coisa linda da mãe. Gente, agora eu vou dar comidinha pra ela. Porque ela tá cansada. Os coelhos cansam muito rápido. Ela adora couve. Que bonitinho. Gente, a boca dela já é verde. Porque eu não fico dando couve pra ela. Olha aqui a boquinha dela. Olha. Deixa ela comer que ela tá mastigando. Olha a boquinha dela. O dente dela vai que era rambulho. Que nem coelhinho. Ela já mordeu meu dedo achando que era comida. E minha boca também. Gente. Ela é muito comilona. Muito mais. Ai, que fofinha, gente. Eu... A primeira vez. Eu fiquei tão... Eu fiquei tão feliz que eu peguei um monte de cenoura e dei pra ela. Mas é, claro que ela não comeu tudo. Ela só come um pedacinho. Olha o tanto que ela já comeu. Como eu disse. Ela é muito come-come. Pra você que tem um coelho aí e não sabe o que dá. Dá couve, cenoura e a ração também. É boa. Gente. A couve da minha mãe vai acabar. Isso vai ficar só pra ela. Comeu tudo. Agora eu vou comer a cenoura. Agora ela quer brincar. Depois ela come o cenoura. Vamos. Ai, não. Que caro. Ai, agora ela tá mais elétrica. Gente, a Nina cansou. Tão coidadinha. Ela tá muito... Muito cansada. E agora eu vou colocar ela na casinha dela. E se você gostou, me deixa o seu curtir. Se inscreve no canal. Tchau. E agora eu vou colocar ela na casinha. Comente aqui qual animal que você tem. Ou qual animal você quer ter. Ai, eu amo você, meninas. Vou colocar. Tchau. Bom, gente. Agora eu vou tomar banho. Parei pra escola. Tchau. 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 Tchau.